Capítulo anterior, chegou o grande dia para o aprendiz de toureiro fazer a sua primeira tourada. Ó, o senhor poderia me passar umas dicas pra eu encarar o touro, né? Oi, o touro que você vai ter que encarar foi bem treinado, e ele corre atrás de você pra te dar uma chifrada, e é só você pegar um punhado de merda de gente e atirar na cara dele, que vai parar no mesmo instante. Uai, e se na hora que não tiver a merda na arena? Ah, quanto a isso, você não precisa se preocupar não, quando o touro chegar pertinho, vai ter sim, viu? Olha, com o touro chegar lá, você vai ver se não vai estar pronto. É um fato, né? É isso aí, sabe que eu preciso achar o boi pra fazer... É... Isso, nem precisou.